Vem aqui seu safado, vem a criar confusão na minha pi... Classe A Oferecimento Sharp, é só ligar Grandes sucessos de Chazas Navur Em discos e fitas, som livre ZYB 850, Rede Globo, São Paulo Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia Uma nova vida Logo estaremos juntos novamente Seis e meia, Telecurso Segundo Grau Sete horas, Bom Dia Brasil Sete e meia, Bom Dia São Paulo Oito horas, Show da Xuxa Meio de 25, SPTV Primeira Edição Meio de 40, Globo Esporte Uma hora, Jornal Hoje Uma e vinte e cinco, Vale a Pena Ver de Novo, Tititi Duas e vinte, Sessão da Tarde, A Falsa do Imperador Quatro e vinte, Sessão Aventura, Caça Fantasmas e Thundercats Cinco e vinte, Sessão Comédia, O Poderoso Benson Cinco e cinquenta e cinco, Fera Radical Seis e cinquenta, Sassaricando Sete e quarenta e cinco, SPTV Segunda Edição Oito horas, Jornal Nacional Oito e meia, Momento Olímpico Oito e trinta e cinco, Vale Tudo Nove e meia, Tarcísio e Glória Dez e meia, Minissérie O Clube da Morte Onze e meia, SPTV Terceira Edição Onze e trinta e cinco, Jornal da Globo Meia-noite e cinco, Globo Economia Meia-noite e dez, Festival de Sucessos SOS Submarino Nuclear Oito horas, Jornal da Globo Oito horas, Jornal da Globo